Bom dia, pra quem acordou as 5 e pouca da manhã, com pique todo, mamãe tá aqui que não tá conseguindo nem abrir o olho, né filha? Tá tudo bem aí? 5 e pouca da manhã? Me olha como candy de manhã pra isso, ué. Gente, tô mortinha, morte, morte. E pra completar, ela ainda mijou no sofá ali, tá sendo um pano úmido. Vamos ver, a minha mãe vai acordar já já, vou pedir ajuda. Você tá beijando mamãe? Você é muito carinhosa. Você beijando mamãe? Eu te amo. Babá tá dormindo? Gente, aqui, eu vou tomar minha café da manhã, que é o mesmo que eu postei no vlog passado, mas eu quero mostrar pra vocês o pão. Como eu tenho direito, na minha dieta, comer até 100 calorias no sanduíche, se eu comprasse o outro pão, eu teria que comer só uma fatia. Esse aqui tem 45 calorias, então aí eu já consigo comer duas fatias dele, você não entendeu, entendeu? Então é muito bom, assim, ver se tem um pão aí que tem uma caloria menor, porque aí você consegue comer em maior quantidade. Já tinha comido meu sanduíche, né, mas ainda tô com fome, então eu usei algumas coisas da minha dieta, como morango, guarana, que eu tenho. E tô fazendo aqui um shakezinho, pra ver se sustenta, porque eu tava com fome hoje. Comi já meu sanduíche, agora eu vou tomar essa vitaminazinha. A Sussu tá ali, tu doida é que ela volta dormir de novo pra eu dar uma descansada, na verdade, né? O closet que eu arrumar ontem eu arrumei, então hoje é o dia de arrumar antes de sair de casa, antes de ir pra academia, senão eu não faço nada. Mostra pro pessoal o seu óculos, deixa a mamãe colocar o óculos. Vamos colocar? Ai, que coisa mais linda, meu Deus! Ai, que coisa mais linda! Tem que botar no... Tem alguém no agão do ar, mamãe! Você adora falar pro pessoal, hein? Adora aparecer? Ela gosta mesmo, sabia? Você adora aparecer? Boa! Adora aparecer. Cabeça, mamãe! Cabeça, mamãe! Cabeça, mamãe! Cabeça, mamãe! Aóu, amigite! Aóu, amigite! Caneça, mamãe! Aóu! Sofia tá papando, a vovó vem e muda as regras todinha, faz sopa, faz não sei o que, né Sofi, você tá gostando, né, a cara dela, a carinha dela, toda louvuzada, que a guaceira é essa, se mamãe sai pra lá que eu tô gostando, tá gostando dela, né filha, tá pensando que você tem, ó, é vinilha, se mete nas coisas não, tá, se mete não pra você, tá fazendo nada pra mim, a boquinha, e o bom que ela não só está comendo com a vovó, mas ela tá dormindo, de tarde no colinho da vovó, né, porque antes era só no peito, lindo isso, come sem estar sentada, come do jeito que ela gosta, cara, você vai e tenta fazer tudo que o povo tá falando, né, tipo, você vai naqueles instagramzinhos de maternidade, aí fala que tem que fazer BLW, colocar os leguminhos pra eles colocarem a mão, comer, e blá blá blá, é, não pode botar a mão, então, assim, que a galera dela dormir, porque a dita neném, aí vem sua mãe, simplesmente vira sua casa do avesso, vai comer papinha, vai comer, vai botar musiquinha, a avó tá mudando as regras todinha daqui de casa, tá mudando as regras todas, e Sofia é o maior safado, que ela tá gostando dessa safadeza, isso, vó, me dá essa sopa aí, que tá deliciosa, não aguenta mais aquele brócolis, quando eu for embora, você vai pedir a sopinha, tem tudo ali, não, tem tudo ali gostoso, mas tudo em forma de sopa, não é pra falar nada não, mas teve gente querendo que eu botasse até faria like, teve gente querendo que eu botasse até faria like, na lavadeira da bichinha, né, até, muscilom, na época dela não tinha essas coisas, e vocês tinham tudo criado, ninguém morreu, ninguém morreu, sempre aquele, aquela, aquela bendita parada, ninguém morreu, o pior de tudo, que eu tenho que calar a mão, que fica quieta, né, gente, porque, se não, depois que vai embora, aí eu fico precisando aqui de ajuda, eu não tenho, então eu tenho que aceitar, que é, sopinha, enfia, sopinha, mas aí, neném, chora à noite, ih, Juliana, acho que é dente, toma aqui, quer bichinho o quê? Pode chupar um pirulito, ó, mãe, ela tem 11 meses, já, mas um pirulito não vai fazer mal pra ela, meu Deus do céu, Sofia, você não vai passar férias no Brasil, não, sem a mamãe não vai mesmo, ó, fiz um camarãozinho pra bicha, tá gostoso, mãe? Muito bom. Tá vendo? Tá aprovado? Pra quem não cozinhava nada, tá bom, tá? Tá ótimo. Aí ele tá o meu, quer arrozinho, camarão, falta só os leguminhos, Sossu tá ali brincando enquanto a gente come. Acabamos de deixar minha mãe ali no shopping com a Sossu pra ela passear um pouquinho, agora ele vai me deixar lá na academia, aí depois da academia eu vou encontrar eles de novo. É, tá bem calor aqui, nossa senhora. E eu tô com uma preguiça, gente, sempre quando ele manda um abraço e tal, me dá a maior preguiça hoje é dia, mas vamos lá. Sono. Já acabei de malhar esperando ele vir me buscar, é, eu nem gravei hoje pra vocês que eu quis fazer bem rapidinho. E, gente, muito engraçado, vou contar quando chegar no carro. Graças a Deus ele chegou, a gente tá morrendo já de calor ali fora. Agora eu posso contar pra vocês o que aconteceu, eu fui no vestuário aqui da academia, quando eu cheguei lá na academia, gente, esse horário que eu vou não tem quase ninguém, então acredito que as pessoas de idade acabam indo nesse horário, né? Porque a academia não tá cheia. E aí eu fui entrar no vestuário, porque atrás do vestuário tem jacuzzi, tem tudo, eu queria tentar mostrar pra vocês como é lá. Quando eu cheguei lá, gente, um monte de vovôzinho, vovózinha, vovó, vovózinha, né? Porque o meu era feminino, eu ia no banheiro de bunda de fora e andando pelada pra lá e pra cá. Eu falei, gente, o que que é isso? Tipo, ok, você trocar de roupa, mas tava andando completamente pelada, não é nem a toalha na frente, completamente. Pra lá e pra cá, andando no chuveiro, voltando. Foi, também, eu fiquei meio sem graça, sabe? Ai, ué, já sei que não dá pra filmar aqui. Olha lá, se você ver. Olha, meu peçoquinha tá lá. Minha peçoquinha tá aqui. A pessoa sai do Brasil, mas o Brasil não sai dela. O garoto vai correndo. A nossa direção, a minha mãe já tava assim, ó. Ai, eu tô olhando pra você, a bicha tá com medo. O cara com uma língua pra fora, tem aquele, aquele, da cu perdendo o shopping, eu nunca vi disso. E aí, tava correndo como se a gente tivesse numa academia, gente. Ah, pelo amor de Deus. Com roupa de academia, a minha mãe tava correndo. A minha mãe olhou assim, tipo, o que que se quer eu tô fazendo? Eu, ai, meu Deus do céu, cara. Minha mãe tá vendo, minha mãe tá vendo aqui tapete pra casa dela, porque lá é caro, mãe? Lá é caro, e aqui tá, tipo, 20 dólares, 15, 19, depende, né, do modelo. E quanto que deve ser um tapete desse lá, mãe? Deve ser uns 15. Então, deve ser o dobro, né, no caso. Olha! Eu tô falando aqui pra minha mãe que a gente precisa comer que eu tô morando de fome. Aí eu falei assim, a gente pode ir comer um hambúrguer, mãe, fazer essa exceção, mas tirar o pão, botar na folha, né? Na folha? Na folha como? Na folha de alface, mãe. Ele enrola no hambúrguer na folha de alface. Ah, então tá, tá bom com isso. Olha, gente, chegou aqui, então ao invés de vir com o pão, eles botam a folha de alface, entendeu? Descobrem, reveste com a folha de alface, igual da minha mãe ali. Você gostou, mãe, ou não, mãe? Muito bom, né? É bom. Ainda fica mais levinho. Na verdade, minha mãe falou que nem precisa do pão, né, mãe? Não. Tão gostoso que é. Ainda bem uma saladinha. Vamos comer. Aí, gente, aqui nos Estados Unidos, assim, a maioria dos restaurantes que vendem hambúrguer, essas coisas, você tem essa opção de pedir, que ao invés de vir com pão, eles enrolarem na folha de alface, sabe? Geralmente, é protein style, nome ou low carb, alguma coisa do tipo. E tipo, é muito bom, às vezes até melhor do que se estivesse com pão, sério mesmo, fica muito bom. Fica levinho, sabe? Delicioso, o preço não muda muito, mas é o mesmo hambúrguer, só que com a folha de alface. Sofie. Oh, meu amor, eu vejo! She's so happy. Oh, meu amor, eu vejo! Sofie. Oh, meu amor, eu vejo! Her face. Oh, meu amor, eu vejo! Yeah. Thank you, gente! She's so cute. Thank you! Sofia! Say hi, mamma! Say hi, mamma! Say hi, mamma! Sofia! She's driving. I'm not sure to use his foot. He's foot out the way! Baba, I need a turn! His leg! Our face! Iiii! Uhu! 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 Let's go! Chegamos em casa agora, vou tomar aquele banho relaxante, porque, né, quando a vovó não tá aqui, não tem banho relaxante, não. É banho de gato mesmo, e olha lá. E quando tem que lavar a cabeça, às vezes sai até com shampoo no cabelo, às vezes, sabe? Porque não dá tempo. Porque o bebê já tá chorando, e o pai, sabe? O pai, às vezes, não tem tanta paciência, não tem aquela, sabe, manha, e aí já tá com o bebê aqui dentro do banheiro, aí eu não tenho paciência, já saio logo, já vou cuidar. Mas a vovó tá lá, cuidando dela, tá ficando lá, distraindo ela, porque eu não quero que ela durma agora. E eu vou relaxar no chuveiro, sabe? Eu mereço, gente, eu mereço, eu mereço. E, gente, eu quero agradecer os novos seguidores, assim, por estar se inscrevendo no canal, que vocês estejam gostando dos vídeos. E quero agradecer também os antigos que não me deixaram, que estão comentando aqui no vídeo. É, voltei, tô com saudade, eu li todos os comentários, eu tô respondendo todos vocês. e isso é só uma injeção de ânimo, né? Eu amo, amo. Deixa eu tomar meu banho, que eu tô super animada por isso, gente. É, quando a gente vira mãe, são esses detalhezinhos, essas coisinhas pequenas que fazem a gente feliz. Gente, vim aqui só pra finalizar o vídeo pra vocês, Sofia já foi dormir, eu tô mortinha, minha mãe tá assim, um bagaço. A gente precisa dormir, tô terminando aqui o vídeo. E vim aqui só me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Segue a gente, vou passar a postar vídeo diários aqui, pelo menos esse mês. E no próximo mês, acredito que três vezes na semana. É, não deixem de me seguir lá nas redes sociais, que é Juliana Paim, o mesmo nome é daqui do canal. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Amém.